A gente orienta sempre, quando presenciar ou se envolver em algum acidente, comunicar às autoridades até como forma de legalidade para não responder posteriormente uma omissão de socorro ou algo do tipo. Então a gente orienta que as pessoas entrem em contato. Nós iremos até o local, verificaremos o que ocorreu, mediaremos os conflitos, se foi apenas danos materiais ou se teve lesão, uma lesão corporal e até mesmo, se necessário, a gente faz também a prestação dos primeiros socorros ali, um possível isolamento do local para que a unidade médica consiga chegar com melhor eficiência. Então nós iremos adotar alguma medida sempre para estar ajudando a sociedade. Às vezes, os envolvidos não estão em condições. Porventura, eles podem estar ali até mesmo num atrito, numa ameaça, num conflito entre as partes e acabam esquecendo de estar acionando o 190, ou o nosso número que fica na viatura, e também podem estar desacordados. E aí, nesse caso, as pessoas, é responsabilidade da sociedade estar ajudando o próximo.